Daqui a pouco a gente treinar pro Florianópolis, daqui uns 10 minutinhos. Arrumar minhas coisinhas. Vai dar umas porradinhas. Só tem que colocar para o seguinte atleta. Voltar, voltar. É o atleta? Voltar. Voltar de recording. Tranquista. Vamos lá. Dois! Dois! O que é que vai estar a expectativa? Agora é hora de se concentrar É médio Vou dizer que está médio Eu estou sempre desatribuindo Oi? Vamos ver só com a mãozinha De levinas Direto Eu estou sempre desatribuindo Eu estou sempre desatribuindo Boa sorte Boa sorte Profissional da carreira 14 vitórias Sendo 11 delas por nocaute Estarei chamando Para que suba Ao córner azul Guilherme Trindade Estarei Estarei? 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 Está aí, então Direto de Inácio com seu treinador, o grande campeão de MMA XFC Com grandes lutas pela Rede TV, profissional Alain, grande treinador ali Parabéns Alain E vamos lá, porque agora No poder vermelho, invicto no boxe profissional Campeão Centro-Oeste e bicampeão catarinense de boxe amador De Florianópolis, Santa Catarina Rafael, o animal e o coelhente E aí, velho Super combate Super aguardado E aí, velho do brigue E agora Direto, cruzados, upper, linha de cintura É um grande combate aqui no Sunday Five Nights E agora a presença já da Rigel Camila Vamos para o combate principal dessa noite Entre o atleta Rafael Mendes O Rafael Animal Mendes e o atleta Guilherme Trindade Conhecido aqui do canal RTF Eu mesmo Vejamos as seguintes observações De cara a gente consegue ver uma diferença muito grande Na altura dos shorts de cada um Guilherme está com o short Um pouco abaixo do seu umbigo Enquanto o Rafael está com os seus shorts E o protetor genital Que está passando do seu umbigo Quase pegando no peito Chega a dar uma proteção até para as costelas Mas vamos lá Vamos para o combate Um pouco de diferença de altura aí Algo em torno de 3 a 4 centímetros Toca a luva Prontos para o início do combate Guilherme estende a mão Aí rolando um fair play no primeiro round Aí bastante ativo Tenta um jab Rafael Abustando Opa Virou de costa Opa Vai não volta Boa movimentação Excelente hein Brincou No combate É perigoso brincar hein Rafael está com bastante pegada Mas está aí A estreia no box profissional do Guilherme Mas ele está Com uma movimentação Bacana Rafael jogando golpes bastante duros Opa Pegou um excelente overhand ali De esquerda do Rafael Bem conectado no rosto do Guilherme Aí está no embolo Aí nada pega nada Ele está baixando um pouco a cabeça aí Bom cruzado do Guilherme Bom cruzado do Guilherme Pelo round está bacana hein Opa Excelente pêndulo Rafael também movimentando bem a cabeça E disse que não foi nada e vem Opa Tomou um tapinha na cara hein Esse foi um tapinha Acorda vagabundo Rafael Rafael Dá o rosto e disse que não foi nada Guilherme continua me movimentando Ponto forte dele Movimentação hein Movimenta muito bem Também esquiva e pendula O juiz já pede para ele levantar a cabeça Porque está abaixo da cintura Mas o calção do adversário está No peito Aí fica difícil definir uma cintura né Boa Bom golpes contundentes do Rafael Bom jab do Guilherme ali Opa Bom combo Rafael Pescoço curto e forte Vai aguentar Deve aguentar bastante golpes nessa queixada aí Aí é o momento que Guilherme parou de se movimentar E a luta acaba se nivelando nesse ponto Rafael relaxado Bom jab ali no rosto Tocou sem muita contundência Se o maçã é um jab limpo Boa Excelente esquiva do Rafael hein Dois golpes do Guilherme ficaram no vazio Bom nível dos dois hein Rafael acha um pouco mais contundente E o Guilherme por conta um pouco mais técnico Chama para o combate Excelente pêndulo do Guilherme hein Ó os dois estão Se provocando Dois golpes que ficaram no vazio Mais um cruzado que para na guarda Rafael também está mexendo muito bem a cabeça hein Final do primeiro round Havendo fair play A gente tirou os adversários Tocam as luvas E se afastam Em direção aos seus corners Aí vamos lá A instrução dos seus corners Ali o corner do Guilherme Não sei o que ele está falando Mas ele concordou hein Tomou um golinho de água Passagem da Ring Girl Lembrando que A transmissão do Sunday Fight Night Através do canal RTF É um oferecimento da loja Box School A loja oficial do canal RTF Onde você pode conferir nossos produtos Em www.boxschool.com.br Corre lá e garanta já Uma das nossas super promoções Segundos fora Segundos fora Segundos fora Vamos para o segundo round Aí mais uma vez O fair play dos atletas Tocando a luva Antes do início do combate Bonita atitude Bons jabs do Guilherme Alguns ficaram no vazio Movimenta-se muito bem Guilherme Trabalha os contra-golpes Excelente jab direto Dois golpes que passam no vazio Dois golpes que passam no vazio O Guilherme direto passando no vazio Rafael esquivando bem Rafael fazendo alguns polichinelos Brincando Excelente movimentação de cabeça do Rafael Guilherme joga os golpes no vazio Ele recua bem com esses jabs Jabs rápidos Rafael chama Chama Fé demais Acaba tomando um jabzinho ali Mas dá risada Guilherme também baixa a guarda E finge que não foi nada Bom momento Momento pegado Bom Guilherme continua trabalhando a movimentação Difícil prever para onde ele vai Fita para um lado vai para o outro Fita para um lado vai para o outro A gente vê claramente golpes mais contundentes Do Rafael Mesmo quando bate nos ombros do Guilherme Ou quando bate na guarda A gente vê que os golpes são mais contundentes Como esse jab ali que Bem conectado A gente vê um breve vermelhidão na testa aí do Rafael Algo conectou ali Excelente esquivas do Rafael Pendulou de dois golpes do Guilherme Que ficou no vazio Opa Deu uma cansada os braços do Guilherme Perdeu um pouquinho da velocidade Opa Excelente golpe Conectou no rosto Mais um E ele disse que está tudo bem Diz que vamos Rafael fica contente Vê que se viu sua vantagem Nesse momento do round Guilherme está dando risada Mas acredito que esteja sentindo Opa Escorregou O juiz deu uma limpadinha na luva Pronto para continuar Com o combate Toca a luva Vamos lá Rafael sempre jogando para frente Impondo o seu jogo Olha a proteção do Rafael aparecendo ali O short está baixando E a proteção está baixando Aparecendo acima do umbigo Protegendo quase até o plexo solar dele Um pouco alta a proteção Um pouco alta demais Final do segundo round Toca a luva Excelente fair play dos atletas Afinal como já foi dito antes É uma luta Não é uma briga É um combate Não é uma guerra É a passagem da Ring E o Guilherme recebendo as instruções do seu corner No seu corner Alan dos Santos Lutador GMA Bastante conhecido na região de Santa Catarina também Relatou o XFC Arena Tour Na Argentina Vamos para o terceiro round Aí mais uma vez o fair play Toca de luvas E início do combate Olha a proteção do Rafael lá aparecendo Está muito alta essa proteção Chega a estar protegendo as costelas já Até dava o efeito dele ficar um pouco engordinho Mas não é É o protetor dele ali que está protegendo Boa movimentação Olha as pernas leves do Guilherme Opa Pegou alguma coisa ali Nada muito contundente Rafael dá risada E segue o combate Está no clinch Opa Atenção aos comandos do árbitro Que mandou parar e volta a seguir o combate Opa Excelente golpe Na saída do Guilherme Pegou na ponta da testa Opa Excelente esquiva também Pendolou muito bem Rafael disse que não foi nada Rafael chamou o jab Tomou o jab E disse que não foi nada Aí o árbitro pede para que não haja conversação Embora não seja boxe olímpico O árbitro Opa Excelente jab E um cruzado de esquerda Que conectou no Guilherme Mais um golpe conectado Acho que ele está sentindo Aí esquivou bem Tem bons pêndulos Do Rafael Opa Um pêndulo bom do Guilherme Aí um abafo do Rafael agora Guilherme joga golpes no vazio Está com os braços pesados Não sei se chegou ao cansaço Ou ele está sentindo algum golpe Opa Tomou mais um Esticou as mãos para baixo E Foi devidamente punido Rafael sente a vantagem no combate E mantém a pressão Boa Bom pêndulo do Guilherme Mas está demonstrando algum cansaço aqui Rafael também Aparenta estar um pouco cansado Porém Mais inteiro no combate Com os golpes um pouco mais contundentes Guilherme está com a guarda baixa Pedindo para levar esses golpes Que realmente está levando Vida na um Do terceiro Rounds A plateia vibrando bastante Com esse terceiro combate Eu acho que eles tinham esperado A luta principal da noite Eu acho que a luta principal Está correspondendo À expectativa do público O atleta da casa O Rafael Esse round aí Na minha opinião Foi inteiramente do Rafael Lembrando que a transmissão Desse combate Através do canal RTF É com o oferecimento Da loja Box School Onde você consegue Conferir nossos produtos Produtos oficiais Aqui do canal RTF Em www.boxschool.com.br Corre lá e garanta já Uma de nossas super promoções Aí acabando o intervalo Vamos para o Quarto round Aí Guilherme levanta a mão Para o fair play Opa Tomou um golpe ali Na má fé Onde ele esperava o fair play Sentiu hein Já sentiu um segundo golpe Muito bem conectado Pelo Rafael Guilherme está sentindo Acredito que esteja De knockdown Porém aparenta Uma consciência ainda Rafael aproveita o momento E dá uma pressão No Guilherme Golpes duros hein Guilherme devolve Com o golpe Está olhando Rafael sente o cansaço Porém Vê a grande vantagem Que está no combate Aparentemente o Guilherme Está um pouquinho tonto Golpes duros aí Do Rafael No Guilherme Guilherme duro Não cai Opa Contra golpeando É isso Realmente está tonto Está de knockdown Mas está consciente Está em pé Rafael também sentiu O cansaço Guilherme também Está com os braços Lentos e pesados Baixou a guarda Ficou olhando Brincou Deu uma risada E Rafael Cobra conta Tenta os contragolpes Ali Guilherme Sem velocidade Sem força Rafael para a luva No rosto do Guilherme E disfere Diretos duros Contra o rosto Contra a face dele Golpes duros aí Golpes duríssimos Opa Vai abrir Contagem Vai abrir intervalo Opa não Encerrou O juiz encerra a luta Rafael é campeão Knockout técnico É isso aí Rafael Animal Mendes Campeão da edição Do Sunday Fight Night Acontecendo no dia 10 De outubro De 2016 Vencendo o atleta Guilherme Trindade Excelente combate Não precisamos nem dizer Que Rafael Venceu a luta Venceu por knockout técnico Vamos Acompanhar O resultado Oficial do combate Pelos juízes Ao resultado Do combate Luta entre Guilherme Trindade E Rafael Animal Mendes E o campeão Por knockout No quarto round Campeão por knockout No quarto round Foi O atleta O boxeador Do corner Vermelho Rafa Rafa Animal Mendes O resultado Que a gente já viu E sabe qual é que é E na sequência Vamos Vamos ficar com a entrevista Dos dois atletas E ver o que eles dizem Beleza galera É isso aí Não deixe de correr Lá e conferir em www.boxeschool.com.br E garantir já Um dos produtos Da Boxeschool Beleza 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 Beleza